Me sinto tão só Nesse mar de solidão Ai de mim Eu que sou tão dada ao amor Há quem diga melhor assim Sei lá Os ventos de lá Passam sempre e sopraram E eu aqui Exilar Tá de outros corais Há quem diga melhor pra mim Sei lá O doiado vai decidir Outros dias sem virão Outros ventos cantarão O arrepio que um dia O naufrágio da paixão O doiado vai decidir Esse mesmo vento frio Que corrói o meu corpo vivo Alimenta a minha espera Quem me dera Quem me dera Eu que sou tão dada ao amor Quem diga melhor assim Sei lá Eu só queria alguém Pra mim Eu que sou tão dada ao amor Eu que sou tão dada ao amor Eu que sou tão dada ao amor Aplausos Aplausos Militar Aplausos Tiver